salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de onyball games chega mais aí gameplay clash of zombies 2 beleza vai chegando vai deixando seu like se você não for inscrito no canal se inscreva beleza segunda-feira dia de atualizar algumas coisas aqui né alguns eventos e reiniciam inclusive o da arena por isso que eu falei que tinha que coletar as recompensas ontem né hoje já não dá pra coletar mais hoje a outra do zero e tem a rede ainda tem a chance de você pegar hoje ainda mas se apertar aqui o refresh perde todas as recompensas hoje ontem aqui no servidor 11 eu coloquei os construtores ali pra aumentar algumas torres né pra aí já ir fazendo a construção mas hoje o ida e deixei para acelerar hoje né porque hoje que tava rolando aqui o evento do consultor esse evento do consultor esse evento aqui quanto mais você acelerar mais pontos você vai fazer nele então vou acelerar um pouco aqui eu não vou acelerar para ficar para tentar pegar top 1 que não eu vou só acelerar para completar que o tema 20 para pegar o terceiro baú aqui beleza vamos aqui antes de começar a fazer os ataques vamos acelerar aqui então né eu peguei esse do meio aqui ó eu coloquei ela no máximo essa construção ali daí eu já pulo pra outra level máximo aqui no meio parece que já está tudo no máximo né no meio aqui eu acho que não tem mais nada pra mim aumentar o level não bem que podia ter é aquela opção da gente apertar no construtor ali ele mostrar onde que tem que construir né podia ter isso aqui no jogo ia ser muito top vamos ver que está faltando alguma coisa ainda pra aumentar o level senão já posso colocar ali no comando né pra começar a aumentar o level o comando aqui vai demorar oito oito dias para aumentar o oito dias para aumentar o oito dias para aumentar o level do comando que isso que absurdo mas também se dá uma acelerada ali já pega uma pontuação boa aqui nos dois eventos né aí eu acelerei aqui não vou acelerar mais nada vou deixar os construtores ali é trabalhando normal né fiz alguns pontos aqui nesse evento também mas é que tá de boa eu não preciso fazer mais nada para participar ali não é vamos eu já vou aproveitar já vou coletar aqui então fazer compensa do tem a rede é bom não esquece de coletar se você já coletou não tem problema não é bom que a gente pega muito orbe né orbe da pera pega um pouco de chip experiência pega um pouco de cristal negro pega um pouco de genipote é bom demais e tudo ajuda para a gente fortalecer e nosso nosso time né nossos heróis de vez em quando também dá alguns fragmentos do rei macaca ali mas é um herói que eu não uso né rei macaca é um herói que eu não uso mal mal coloca de suporte eu acho na minha opinião um herói bem fraco aqui do jogo eu tô coletando essas recompensas aqui porque tem que coletar né mas os novos ataques que eu vou começar a fazer aqui eu vou deixar para recolher só quando o evento eu tenha rede fechar de novo né o evento dura depois que eu utilizar aqui a gente dá para ver ali quanto tempo que dura se eu não me engano é duas semanas né deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para coletar também tem na ace e na arde né não deixa passar hein esses óbvios que está pegando aí ó eles só tem uma finalidade né a gente só dá para fazer uma coisa só com esses óbvios aí ó peguei tudo vou atualizar aqui tá vendo aí daqui a 13 dias 14 dias pode se dizer vai resetar e eu recolho as recompensas tudo de novo esses orbs que a gente pega só tem a finalidade de doar aqui ó só dá para usar ele aqui fazendo doação para fera da liga quanto mais você fizer doação mais fera a gente consegue desbloquear aqui e os pontos que você ganha fazendo a doação dos orbs você vem aqui aumenta o nível das habilidades primeiramente das habilidades passivas né aumenta todas as habilidades passivas primeiro depois você aumenta a habilidade ativa o importante não é você usar a fera para ela atacar as construções o importante é você usar a fera e ela ficar viva até o final da batalha que aí os atributos dela vão fazer o efeito né vou coletar aqui também as recompensas da guerra da liga ó da semana que passou tomara que dê bastante herói roxo para mim fazer pontos lá no esmelte né tô meio gripado aqui hein vixi maria aí coletei tudo agora já podemos começar também fazer os ataques da guerra da liga normal amanhã tem a supremacia para a gente fazer é provável então amanhã vou começar a fazer a supremacia aqui nesse servidor né vou tentar participar daqui a pouco começa o league boss também não esqueça de participar ainda falta duas horas para carregar mais duas estaminas ali mas de qualquer forma eu já vou pegando aqui né fragmentos de do Tony Tony só que aqui encheu de heróis né encheu de heróis aqui então depois eu vou ter que liberar espaço aqui certo para pegar o sweep nas campanhas né os heróis todos heróis roxo que tem ali ó eu aumento o nível de estrela deles e coloco ele aqui ó para aumentar meus pontos aqui de esmelte eu sempre estar tentando produzir aqui baú de ouro né uns 5 milhões é no mais segunda-feira mano é o básico né é só para a gente iniciar a semana mesmo é fazer a arena fazer a guerra da liga aproveita que o teu rei de desbloqueio também já começa fazendo seus ataques que amanhã mesmo que tem o a supremacia para a gente fazer né eu tô gravando aqui a gameplay no servidor 15 mais tarde vou ver se eu faço uma live aí no servidor 11 3 ataques tranquilo aqui não precisa de comprar mais chances né não compensa o que mais que a gente fazer aqui de missão diária o importante é você já começar a fechar as missões diárias né os dois baú aqui embaixo também se coletou ontem aí você conseguiu você pegou as recompensas você não coletou ontem perdeu também mas aí já começa de novo ó 400 pontos semanais e 800 pontos semanais então já começa aí a completar as missões diárias beleza é importante começar a completar desde segunda-feira para somar todos os pontos hein deixa eu ver vamos fazer aqui então só para fechar aqui a guerra da liga deixa eu ver se tem uns comandos aqui que dá para atacar vou tentar esse azuque primeiro ver se consigo fechar aqui os 400 pontos a ideia ali era matar o dar que o batman aqui né porque ele está colocando a marca nos heróis ali ó vou deixar só esses dois heróis por enquanto não vou colocar mais só os dois heróis ali ó tudo iram bastante né e agora tem que colocar os outros né perdendo ali o magneto mas eu creio que dá para destruir o restante Tony Tony ó segura ele na forma humana né daí você tem a habilidade de encher a vida dele né com a habilidade de deus aí eu vou encher a vida dele aqui ó boa se acontecer de usar a habilidade de deus do Tony Tony e não recarregar a vida não encher a vida toda é porque tem algum herói de defesa aí que diminui essa recuperação de vida né 400 pontos aqui já no primeiro ataque beleza já zerou a barra de vida ali já ó vou deixar destruir esse comando aqui beleza primeiro ataque concluído vamos ver se eu consigo atacar um botar azul aqui ó tem um azul aqui 97 ó vamos ver como é que está o comando dele ah dá para atacar mesmo esquema só os dois heróis aqui de começo se você não tiver o rock tiver o magneto vai só com o magneto de começo né se tiver o rock tenta colocar ele bem longe né afastar dos heróis inimigos mas ela só um herói ali beleza se quiser tirar lá se tirar aqui de novo vou jogar a habilidade de deus também ai demorou a usar a habilidade de deus ó nem sei né que jogou a habilidade de deus tem hora que buga não mostrou onde ele jogou será matar o menos assim se bem que esse jogo aqui tá bem forte em eu posso colocar heróis em cima dele não eu vou fazer assim vou tentar puxar o o chão voltamos para lá né daí eu com os outros heróis eu consigo destruir aqui boa matou lhe o ídigo bicho maria boa pelo o chão voltamos desaparecer ali ó com a habilidade de doutor estranho mas tem que aproveitar né só que não demorou muito né na verdade ele tá no 1 e aí a perdi o tanto nele no finalzinho mas deu para pegar ali os 400 pontos aqui já podemos terminar também esse ataque né deixa eu fechar aqui ele já pegou 800 pontos né tentar fechar mais um ataque aqui não sei se dá para atacar o outro azul né talvez você pode atacar esse azul aqui mas antes de começar o ataque eu vou olhar bem o time né se não vou atacar um verde mesmo deixa eu ver aqui dá vamos lá coloquei a fera sozinha aqui ó quanto mais tempo a fera tiver presente né mais aumenta o efeito de recuperação de vida e o ataque dos heróis né é só eu não tirar ela dele ali deixei ela ali até o final que ela não vai conseguir destruir aqui essas três construções ele sozinha enquanto isso a gente vai tentando executar os heróis inimigos né enquanto a fera tiver lá no canto os efeitos aqui de recuperação de vida e o ataque dos heróis está mais forte 你伍律 Fol viewers e aí 45 e aí vamo ver que apareceu esse cone aqui ó meu rocket está atacando ele vou tirar mais ou menos esse Hulk aqui para ajudar eu fiz o Hulk desaparecer por um tempo fechei ali os 400 pontos, a fera ficou aqui, o cara não saiu daqui sozinha, ela não consegue destruir essas construções beleza, somei aqui 1400 pontos, acho que dá para a gente ganhar essa guerra ainda, tem muito comando para atacar ainda tem muita gente para participar, vamos ter que aguardar até o final do dia para ver que a gente consegue já começar a semana aqui com vitória vou fazer aqui então só os ataques agora aqui na arena vamos começar o combate da arena aqui, duas semanas, 5 ataques por dia vamos tentar vencer todos os ataques, dessa vez eu quero coletar todas as recompensas beleza, primeiro ataque aqui concluído vamos tentar o segundo aqui, eu vou tentar não subir de rank né aqui também, que aqui está mais fácil fazer ataque, está aparecendo inimigos ali com baixo poder boa mais uma vitória aqui para nós na hora está vindo aquele ali, mas eu vou querer que 800 e pouco né eu não quero subir 800 não boa nem eu esperava que o ataque ia pegar lá em cima né foi bom é é foi bom eu 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 o comando é que isso nossa vive aí a área começou começou dando errado já semana é isso E aí E aí e a não acredito e não acredito sem comentários sem comentário deixa pra lá né bom no mais eu vou terminar esse vídeo aqui mano que só tá aqui na arena ali que vai cale ação terminar aqui daqui a pouquinho você passa um outro aqui me clique beleza peço você para deixar seu like se você não foi inscrito no canal se inscreva fiquem com deus até o próximo vídeo e valeu